Presidente Pompeu, colegas parlamentares, a Revista Oeste lançou aqui na capa uma matéria escrita por Augusto Nunes e Christian Costa, chamada Os 900 Esquecidos de Brasília. E de fato a gente se pergunta, né, como é que podem 900 pessoas estarem presas até hoje em Brasília? Será que todas elas são culpadas? Recentemente a deputada Júlia Zanatta, junto com o deputado Sanderson, estiveram visitando as mulheres presas no presídio, na chamada Colmeia, sistema penitenciário aqui de Brasília, e verificaram ali situações um tanto quanto esdrúxulas, algumas que certamente beiram a violação dos direitos humanos, de pessoas de idade, pessoas com câncer, outros relatos de gente que chegou em Brasília dia 8 de janeiro à noite, caiu de paraquedas numa situação e mesmo sem terem invadido qualquer que seja dos prédios públicos das Praças dos Três Poderes, foram direcionadas para a cadeia e muitos relatos, inclusive, de gente que estava acampada em frente ao QG de maneira pacífica, entraram em ônibus enganadas, pois disseram a elas que elas estariam retornando para as suas cidades, quando na verdade entraram numa emboscada e acabaram na Academia Nacional de Polícia, onde infelizmente se concentraram essas pessoas e ali me guarda a memória, a minha formação enquanto policial federal que foi aqui em Sobradinho na Academia Nacional de Polícia. Então o que nós queremos não é um privilégio, nós queremos é a aplicação da lei. Essas pessoas certamente se estivessem traficando drogas ou talvez até praticado um crime de homicídio, estariam respondendo em liberdade, como nós já vimos várias vezes, latrocidas saindo pela porta da frente da delegacia. infelizmente não é isso que se verifica hoje, com tantos aparelhos garantistas e quando acontece um caso como esse, as pessoas seguem presas. Mais uma vez, não queremos privilégios, queremos apenas a estrita aplicação da lei e uma atenção com essas pessoas, como eu disse, que muitas das vezes têm idade, estão com câncer e até hoje seguem presas sem que hajam motivos para sua permanência numa prisão preventiva. Esse é o apelo que eu gostaria de fazer, seu presidente, e espero que as autoridades de Brasília ponham a mão na consciência, porque realmente os direitos humanos têm que ser para todos e não somente para alguns. Muito obrigado.